Beleza galera, evento da Spotify já começou tem um tempo, tem até uma notícia aqui pra estar falando com vocês Sobre algumas pessoas que vão estar vendo pra esse evento da Spotify, beleza mano? O evento vai estar sendo louquinho aí mano, mas beleza, lembrando que tem item grátis no evento da Spotify Eu gravei aqui pro canal, só quero estar mostrando aqui rapidão, beleza? Vai estar pegando esse daqui mano, que é essa mochila, esse emote, esse negócio aqui pra até colocar no ombro E esse emote, beleza? São esses itens que tem de graça no evento da Spotify, beleza? Então lembrando, se você é novo, se inscreve aí mano, falta um pouquinho pra nós tá batendo 85 mil inscritos, beleza mano? Beleza, aqui no tweet do evento, os Hunts aqui, ele fala bem assim ó O Spotify pode ter vazado alguns acidentalmente, pode estar influenciando todos os artistas que farão uma aparição na área do Spotify E pra quem não sabe, é o mapa que tá tendo deles aqui mano, assim, tá tendo um evento do Roblox aqui E o negócio não tá carregando, ó aqui ó, esse aqui ó, Spotify Island, beleza? Que é o mapa deles lá, mas já tem várias coisas, já tem item graça, tem tudo, já pode estar fazendo lá, beleza? Pode ver que tem até as badges aqui, depois eu vou ver se eu consigo tá pegando essas badges tudo aqui ó Essas que eu não peguei aqui, deixa eu ver se eles adicionaram nova Não, isso aqui são novas, só que são itens pago, beleza mano? Isso aqui, não deu uma adiante não, depois deu uma adiante lá, beleza? E aqui como você pode ver mano, os mais famosos que eu vi aqui tem o BTS, o Blackpink O Blackpink e o Just Bebe, beleza? Então pode ser que tenha o show deles mano, no Roblox, galera Mano, o show vai tá sendo muito top pra quem curte aí, beleza? Então se você curte o BTS vai ter mano, se você curte o Just Bebe vai ter O que é importante é que vai tá tendo o show no Roblox, mano E tiver no show vai tá dando muito hype nesse mapa deles da Spotify, beleza? Vocês podem ver aqui mano, tipo, não tem muito player jogando Mas pra esse horário mano, já é quase duas horas da manhã E tem mil pessoas mano, fora que de manhã ainda tem mais, beleza? Mas mano, não esquece de tá ativando a notificação, dê seu like Lembrando que tá tendo um evento da Lopare também Que tá tendo item grátis aí, tem muitas coisas, beleza? Então é isso aí mano, assim que o evento chegar aqui Provavelmente eu vou tá fazendo uma live aí Vou tá mostrando pra vocês aí mano, como é que vai tá sendo E pra nós tá vendo tudo ao vivo, beleza? Então é isso aí, fiquem todos com Deus e fui!